Agora você vai acompanhar um dos principais testes feitos no novo Discovery, lá no Caribe Amazônico. Numa pista construída pela Land Rover, Selma Moraes testa o carro. Um show de imagens! Acreditando no potencial da tecnologia do novo Land Rover Discovery, a montadora construiu uma pista apropriada para testar o carro, exigindo dele o máximo das suas habilidades técnicas. Ao meu lado estava o instrutor da Land Rover, Willy Reisterkamp, que calmamente passou a dar as orientações sobre cada um dos obstáculos da difícil e exigente pista. Para começar, uma orientação sobre a posição adequada do banco, volante, pedais e espelhos. Tudo bem, quase que você não ia usar os espelhos. Tudo ajustado, hora de começar a acelerar para o início de uma grande, inesquecível aventura. Logo na largada, o primeiro grande obstáculo, uma rampa íngreme e a altura assustava. Será que o carro sobe? Nem bem subiu, temos que descer. Mas não é uma descida qualquer. Explica aí, Willy. Então, essa descida é íngreme e uma erosão no final. Então, o carro vai descer, depois ele vai dar mais uma imbicada e vai descer. E só o sistema do carro vai frear. A tua única preocupação é manter ele alinhado. Tá bom. Deixa eu respirar um pouquinho. Impossível. Willy quer que eu faça uma inclinação negativa. Nossa, estou quase ralando no chão. Alguém me tira daqui? E aí? Vai dar para respirar agora? Ainda não. Vamos passar na famosa e tradicional caixa de ovos. E o que é isso? É uma pista cheia de buracos, com cerca de 60 centímetros de profundidade dos dois lados, intercalados. E vamos passar sambando, digamos assim. Terminou? Agora é hora de passar a sensação de que o carro não vai conseguir subir e que vamos capotar. Mas é só impressão. E que tal uma inclinação positiva? O que quer dizer? Vamos deitar o discover com o piloto, quer dizer, eu, na parte superior? A sensação continua complicada. Parece que não vamos conseguir. Está quase acabando. Mas o instrutor Willy ainda tem mais novidades. Agora temos que enfrentar o carro em verdadeiras valas. Mostrando os ângulos de ataque e defesa. E mais uma vez, o discover conseguiu passar com facilidade. Nos meus 42 anos de jornalismo automotivo, nunca enfrentei uma pista com tamanhos obstáculos. Mas de tudo que a Land Rover preparou na pista, nada. Nada me assustou mais do que o famoso pêndulo. E o Willy, explica o porquê. Pêndulo. A gente vai subir com uma roda, o carro vai ficar em duas rodas só pendulando em cima. Então ele vai subir a dianteira e vai passar para o outro lado. Então é que é isso. E para finalizar, um dos obstáculos mais fáceis da aventura. É encarar uma piscina com água de 90 centímetros de profundidade. Tarefa cumprida. E a certeza de que o novo discover pode enfrentar grandes desafios. E olha galera, ele tira tudo, mas tudo, numa boa. E o próximo encontrado. E o próximo encontro está indo pra cima.